Essa versão do Yoari Hop que eu vou disponibilizar para vocês é uma versão chinesa e sem licença e vocês vão ter que passar para um encurtador caso você não saiba como passar eu vou deixar um vídeo ensinando no card nesse momento e quando o jogo abrir vocês permitem tudo E como é uma versão chinesa é de se esperar que eles peçam que você tenha uma conta QQ ou Yeshete e sim você é obrigado a ter uma delas para poder estar jogando e outra coisa obrigatória que vocês tem que ter é um ID chinês mas não se preocupem que eu vou deixar alguns ID chinês aqui nos comentários para vocês estarem colocando lá quando vocês forem preencher esse negócio do ID chinês vocês tem que colocar um número em cima e o nome embaixo depois de fazer esse processinho você já entrou no jogo e tá tudo certo agora eu vou deixar vocês com a game play e espero que tenham gostado tchau 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 Tchau